Fala galera, Renato Nara, beleza? Seguinte, já conhece esse lugar né? Sancionamento Hoje vamos dar um rolê nervoso rapaziada Só a XJ6 E de acompanhante aí o Marquete de S1000 Certo? Alan 1001 Mike 021 Vamos que vamos rapaziada Vamos que vamos Vamos ver que vocês estão acostumados aí em São Paulo Agora é pra gente Só barulheira velho Hoje é só barulheira, não tem jeito Vamos Só barulheira, polícia aí na frente e tal Passou olhando Saber se não é roubada né? Tá certo É São Paulo aqui é muito intenso as coisas aqui mano Tô com medo de tudo Medo de radar Medo de bandido Medo de levar a minha moto Medo de blitz É muito foda mano aqui E aí E aí E aí E aí E aí Olha o trânsito então, mano Não adianta, mano Se já tá junto, faz muito barulho mesmo Não adianta, mano Vamos, nós dois juntos Muita barulheira Meu Deus É louco É verdade É verdade É louco, mano E tá um frio, hein, São Paulo Fala, rapazes, vocês não tem noção, mano, tá muito frio mesmo 2, 3 XJ demais, mano É louco, cara, rapazes, vocês não tem noção, mano É louco, cara, rapazes, vocês não tem noção, mano É louco, cara, rapazes, vocês não tem noção, mano, tá muito frio mesmo Os caras acham que vai pra algum fluxo, tá ligado Então vamos só seguir de boa aqui, nós não conhecemos nada em São Paulo Deve aí, não conhecem nada em São Paulo E aí, mano O que é isso? Ha, ha! Maquetão de S1000 Full! Bruta! XJ, quero ver você berrar, XJ Rapaziada, esse rolê tá muito top, mano Rua cheia de buraco, mano Vai fudar Vai fudar Vai fudar essa expressão da XJ Rua cheia de buraco Rapaz, esse cara causa nele, hein Cê é louco? Ai eu quero que ele viel Ahahahha Os cara também vendo Oh 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 Achei que ia voltar pra trás a moto Volta nada Tem que ter o controle Olha o corte O Alain já tá muito doido Eu tô de batinha Eu esqueci o tênis Vai Londrina Muito barulho velho Ninguém aguenta Você é louco Qual a perra mais hein mano Agora chega essa dúvida Vai porra vai Vai Eu tô na história Mano São Paulo é muito doido É louco O transitão já fecha do nada Vai 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 causar mais que isso é impossível Sabe que as três As três XJ vai cortar uma do lado da outra Você é louco Bom galera infelizmente acabou a bateria da minha câmera Não deu pra gravar o rolê inteiro Mas teve muito rolê Mas muito rolê mesmo A gente andou pra caramba E quando eu cheguei no estacionamento Eu olhei minha câmera desligada Falei que triste mano Então é isso aí Vou mandar um salve aí pro RNM1 Pro Mike 021 E pro Marquette Que estava no vídeo E pro Bazucão Que estava de carro também mano Obrigado todo mundo Aí o rolê foi muito da hora Acho que foi o rolê mais esperado do ano né mano Obrigado mesmo Vocês são foda E até o próximo vídeo galera Tamo junto E até o próximo vídeo